e olha só meus amigos que acompanham aqui mais um vídeo da TV Cultural Chico Museu estamos na região aqui a região que Cachoeira do Urubu Esperantina Piauí em frente aqui a casa da própria da nossa amiga Seis Aguiar que tem um canal no YouTube nossa amiga Seis Aguiar já já a gente vai conversar tem toda uma história para contar depois de muitos anos até que enfim adquiriu a sua casa própria e daqui já tem vários projetos inclusive o projeto das Rosas Desertas que não pode parar mostrar aqui à frente a chegada sentido Esperantina Piauí chega aqui aí embaixo passa a pista sentido Esperantina sentido Cachoeira do Urubu e sentido aí Malhada do Meio São José Lourador Divino e quem sabe muito em breve será concluída essa pista aqui com destino aí a região de volta da Juremã aí bem futuramente a rota turística para ir para Parmaíba Piauí poderá ser aqui ou seja esse lugar maravilhoso é em cima de uma montanha com a vista para cá se não fosse a floresta aqui na frente dava só para ver muito longe então aqui dá para ver também um pouco bem distante ou seja mais um vídeo aqui aqui para TV Cultural Chico Museu mostrando aqui as conquistas do nosso povo da nossa gente trabalha que luta e acredita e assim a história da nossa amiga Seissa que é filha da Dona Negra a qual já gravei vários vídeos com a Dona Negra a Márcia está ali com a gente tudo bem por aí né cadê a dona da casa boa de casa tá aqui só as visitas pronto já vimos lá no seu vídeo no canal Seis Saguear começou falando de rosa do deserto escorregou para o sonho realizado precisou chorar né e agora chorar só se for de felicidade porque até que enfim a casa própria né casa própria às vezes a pessoa mora na cidade uma casa alugada uma casa até boa aí nem todo mundo acredita que você mora de casa alugada acho que a pessoa não quer dizer que que é dona aí disse que é alugada aí não é sempre foi alugada né sempre foi alugada gente quando eu mudei para a cidade foi alugada e aí juntou os filhos que cresceram né é juntou os filhos que cresceram também fui trabalhar melhorei um pouco né na situação lá que todo mundo sabe né que eu passei e foi indo a gente foi juntando para poder comprar essa casinha hoje estou aqui né recebendo vocês e visitar aqui as primeiras visitas né as primeiras visitas eu vou passar nem um café para minhas visitas as primeiras visitas eu vou passar nem um café então também foi a primeira pessoa também que eu gravei vídeo de realidade social conforme nós já falamos lá no outro vídeo foi contigo é é a pena que o canal naquele período estava engatinhando estava estagiando e aí gerou um monte de comentário o vídeo bastante visualizado mas não recebeu nenhuma doação alguns comentários ainda pediam comentário negativo como é que fazia para doar e eu não sabia como é que era enfim toda aquela dificuldade também outros que apareceram ainda não sabia como é que queria me levar tinha aqueles comentário maldoso e aquele só esse interesse né aquele comentário querendo te levar para algumas regiões do Brasil região do São Paulo aí vocês falaram não meu lugar aqui no Piauí aqui no Piauí meus que pequenos dá certo não então está mãe de dois filhos né três filhos é o mais velho que está trabalhando fora que está ajudando aqui a realizar esse sonho exatamente que é um sonho conforme você falou no vídeo que sempre imaginou uma casa em cima de uma montanha né exatamente aí conversa vai conversa vem exatamente aí justamente saiu esse aqui aí mostrará que está passando aqui um carro aqui embaixo aqui ó ou seja e aí tem tantos projetos para esta casa para este quintal que que maravilha né Rosa do deserto, salão de beleza salão de beleza, criar galinha é é uma metragem de quantos metros bem aqui a frente 20 por 50 20 por 50 é um espaço bem grande já tem algumas frutíferas ali e e aqui vai ser o como é que chama o viveiro de rosa né é que aí quem passa lá já vê que depois vai limpar ali embaixo vai fazer o fazer os plantios, botar os cactos e mais rosas e flores do jeito que eu sonhei um dia de morar em cima do alto com caminhozinho de planta pronto para subir né aí aqui lá começou né já comecei já botei algumas plantas para ali tem os crotos algumas rosas do deserto vai estar mais um pouco mais baixo que a água vai ferver melhor ouvir lá já nem senti o fogo estou sentindo cheio de água ferver não sei porquê ai Maria tá é o carvão eu senti o carvão ah certo aí tem esse portão aqui e já tem rosas do deserto aqui crótons que a ideia aqui é plantar lembrando que a terra é muito boa que é aquela terra que é o barro vermelho dá para ver a roça que está do lado aqui a roça de milho aí é que se sabe se a terra é boa ou não ou seja, um lugar maravilhoso bem localizado bem distante ali da pista e a partir de agora é precisa fazer umas melhorias aqui é e logo mais vai ser a mudança, não é isso? isso, Chico logo mais vai ser a mudança e o Serra está convidado aí para me ajudar nas mudanças nas rosas, dona Márcia sim Jaguinha, Raimunda todo mundo para me ajudar a fazer a mudança cada um traz um pouco na mão, né? cada um traz um pouco na mão aí é assim mora, conhecer a casa pronto, aí aqui na frente é uma sala enorme acho que 8 metros, né? de largura é, só estreitinho aí de plano de começo eu vou montar o salão aqui, né? vou botar uma cortina aqui vou botar o salão aqui para mim trabalhar não pode deixar de trabalhar exatamente inclusive sua clientela é mais da região de cá mesmo interiorzão, né? interior, tabuleirinha esse lugar para ali e também vou voltar a fazer unha como é no interior acho que a unha vai cair muito bem não, a unha não pode cair muito bem mas aí eu vou voltar a fazer a unha a gente vai cair muito bem eu vou fazer a unha, né? vai dar certo vai dar certo que as unhas caídas cair a unha e ninguém quer fazer, né? eita vou trabalhar, montar aqui, né? a gente já foi na cidade buscar também uma plantinha que a sua irmã, a Doroteia manda para você a Doroteia me enviou a gigada para a unha é rapididade à toa aquela, né? está lá ali no carro e já aproveitamos ela trouxe aqui uma a caixa de velho e é interessante que essa mudança tem que seguir todas umas dicas aí tem que tirar lavar as raízes aqui, como eu tirei elas ontem, né? que era para ter sido a Raimunda como não deu certo ela vinha aí já estava assim a gente aproveitou e veio com você, né? a Raimunda Raimunda Júlio Raimunda Júlio isso aí aqui já que a gente estava precisando mudar o vaso e trocar o substrato já estava por tempo aí eu aproveitei para fazer isso aqui eu tenho que fazer a limpeza aqui dessas raízes fininhas só ser mais de cinco né? e colocar ela no se eu quiser fazer o levantamento posso botar ela aqui o adubo aqui deixa aqui de fora se não posso botar até aqui que ele ajuda mais a crescer mais coberta ele cresce mais lembrando que a Seis também tem um curso que você sabe trabalhar de pedreira também pedreira, não é isso? isso levanta a parede reboca é aquela casinha lá que eu fiz as paredes lá do meu vídeo que eu vou ter a foto aquelas paredes lá foi o que fiz primeira casinha lá, né? no entanto para pessoas entenderem melhor a sua história como é que foi é assistir o vídeo lá no seu canal Seis Aguiar isso que é um vídeo que começa falando de rosa e deserto e desmorona para falar falar aqui da casa do sonho realizado que já fazia muitos anos essa vocação essa vocação não, essa vontade esse desejo esse desejo de ter a casa própria é assim primeiro eu morava na casa dos outros nunca tive a minha casa própria foi aquela casinha lá que foi a minha primeira casa própria sim aí aconteceu de dar separação aconteceu de eu conhecer outra pessoa que era da cidade e vir para a cidade trabalhar no salão de beleza né? e morar com ele e a casa lá que eu contei a história lá né? sua irmã ficou lá né? ficou lá na casinha que ela ficava para sempre para baixo com os filhos aí dei a minha casinha para ela Maria sua arruma essa casa para tu morar que é sua até você não pode arreder né? uma coisa que a gente já dá por toda a vida né? por toda a vida aí ela arrumou lá e deu tudo certo e eu nos planos de Deus para conseguir outro lugar para mim e graças a Deus deu certo esse aí tem dinheiro de unha de cabelo de rosa do deserto e outras diárias né? diárias de você não trabalhou em casa não de família assim? não né? enfim e aí vem a ajuda dos filhos e do esposo e do esposo também né? do esposo também graças a Deus tá dando certo aí é um sonho realizado que eu comecei a chorar porque assim a gente pensa né? a gente acha difícil mas a gente faz ir para cima ter fé em Deus se dá certo e eu comecei a chorar lá no outro vídeo mas é assim mesmo eu não me mudei ainda Chico porque tem a questão da água né? sim sim que a gente agora conseguiu trazer um pouco da água dali encanação do rapaz mas necessita de um posto tubular porque eu tenho cordais rosa né? você é remexer com plantas plantinhas e é muita muita água né? e também como a casa é pequena vamos ver aqui a segunda sala a segunda sala pequenininha é e o casal que primeiramente construiu aqui era só o casal mesmo era só o casal e a gente foi uma criança aí o quarto o primeiro quartinho aqui também é que veio pequeno só estava mesmo a cama é somente a cama passou o mocego aqui com tudo a vizinha chegou é eu acho que isso que os vizinhos acham que tem a pantalha esse barulho aí aí o que já é a cozinha né? o outro ponto já é a cozinha e o feijão aqui vai ser o café? é vai aí acendiu o fogo tem que ter a banada já que usa algumas coisinhas que eu vim passei o dia aqui já cada viagem que vem aproveita e já traz alguma coisa né? traz alguma coisa exatamente vamos deixar tudo só por dia sei aí já tem dá até para fazer almoço se quiser aqui o segundo quarto já tem cortinas bonitas é foi o homem que deixou foi olha só isso quando tirar para lavar e usar usar exatamente aí aqui é pequenininho cabe nem uma cama de casal né? exatamente realmente cabrão muito pequenininho e aí a gente estava no plano de aumentar esse quarto aqui porque o marido tem problema de ansiedade né? e fobia sei tem que ser mais espaço né? tem que ter mais espaço aí dá para a gente aumentar aqui né? sei pronto aqui já é o quintal isso que estão trabalhando para poder acontecer aqui tem espaço para aumentar a casa para cá aqui do lado é é 50 metros de comprimento é bem no passado as pessoas já cozinhavam aqui no carvão mesmo aqui fora exatamente aí como sua esposa é pedreiro você também não ele é ajudante ele é pedreiro ah pedreiro também né? é então já facilita muito nesse contexto porque aí vai comprar só material e você meia dois eles fazem exatamente está prestando gente me deu uma retelhadinha aqui mas é detalhe e aqui onde é que vai onde vai continuar o projeto das Rosas do Deserto da nossa amiga Seissa vai ser tudo aqui é e está muito feliz muito satisfeita é muito charona inclusive ainda o resto de material de areia aí tem esse pé de arueira preto aqui né é aí atrai muita tem uns apagai umas curicas aí enfim é morando no interior mas muito próximo da cidade né é isso é importante a rota da da sua mãe também que passa aqui é todo mundo passa para a cidade passa aqui de frente pronto aí já fica mais perto dos outros da banda de lá né exatamente passa uma carona é já tem Nilton da Mata que está para lá também está lá também e vamos arranjar outros vamos arranjar outros para seguir a mesma olha tem uma cadeira aqui pode até levar ali para frente isso eu fui subir ali para Tiramarapuá sei pois muito bem aí aqui vai ser as rotas vai ser desse lado aqui essas pedras aqui mas aí fica dentro do jarro as plantas os jarros as rosas já tem um pé de manga com certeza no próximo ano já vai ter manga tem cirguela cajueira lá atrás é pé de cirguela pé de caju pé de laranja pé de ata sei acerola botei pé de coco também para ali lá naquele centro lá tem pé de coco da praia pronto e aí é planejar direitinho porque daqui a 10 anos não tem espaço para botar no dedo de tanta frutífera é de tanta coisa que a gente vai indo mas aí quem sabe futuramente também poderá comprar 10 metros nas laterais aí né aumentar plantar plantar milho certo tudo chegar o problema é do milho exatamente e do milho fazer o cuscuz vamos voltar lá feijão novo ou seja compartilhar aqui com nossos amigos que nossa amiga sei se vai guiar depois de 30 anos não é isso? é a tua idade de 30 anos? eu é? 4 34 né? não quanto? 4.0 ah 43 né? depois de 40 anos você consegue até que enfim um espaço para você uma casa sua minha meta minha meta meu sonho era assim eu vou fazer meu aniversário de 40 anos na minha casa própria não fiz o aniversário não fiz o aniversário mas completei os 40 anos eu já tinha essa casa ah pronto olha aí só não foi para fazer a festa né? não a festa é é cada segundo que tiver dentro dessa casa né? é pois é parabéns tudo de bom nossa é mais uma mais uma piauiense mais uma brasileira que tem sua residência fixa e todos nós que não temos casos sonha ter uma casa nossa é tão bom você se for para minha casa ninguém me tira e dá mais assim alegria dá mais segurança enfim é quando a gente consegue as coisas da gente é bom demais muito bom e aí muito em breve a mudança geral é a mudança depois que a gente se mudar a gente vai organizar alguma coisa que está faltando né? sei, sei é mas em primeiro lugar dá aqui uma geral para quando vier os móveis as coisas não ter que né? é é o que está fazendo agora é tentar aqui organizar tentar organizar né? e como é que anda o canal Seis Saguia? tá bom graças a Deus está subindo que maravilha se você não conhece o canal da Seis Saguia é um canal que traz aí passeios momentos dicas de rosa do deserto e muitas emoções é e muitas emoções é sobre beleza salão de salão né de beleza salão de beleza foi que está certo vamos lá mais para cá e a máscara aqui contemplando aqui a paisagem muito bom bem frio também é bem legal bom mesmo se não conhece também o canal Bastidores TV Cultural Chico Museu com a Márcia muito vídeo muito vídeo em breve mais vídeo mais vídeo não entendi valeu valeu daqui a pouco a Mãe chega aí portanto foi mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu compartilhar com você que eu fui uma das pessoas que dei maior força para a Seis Sê aquela região ali né? assim a região turística cheia do Urubu e enfim aquela força verbal exatamente na hora que eu falei assim você vai lá faz negócio mais um homem dá certo pronto e deu né já deu lá né pronto que maravilha e aí é o seguinte daqui um ano que vai estar aqui transformado não queira saber porque tu tem muita ideia de decoração gosta de plantar e aquele toque feminino e planta ali enfim e vai estar tudo no canal Seis Sagueá tudo tem um monte de vídeo já para mim estar editando aí botando aí como é que foi desde o início né? eu filmei desde o início não sei nem pra cá entendi aí agora eu vou começar a saltar para o pessoal ver lá no canal Seis Sagueá pessoal pronto vamos lá ver eu vou começar a saltar aí os vídeos desde o início eu comecei a subir esse morro aqui tem muitas histórias inclusive algumas com algumas lágrimas mas é de felicidade felicidade de sonho realizado aqui é a localidade Palmeira né? é Palmeira e Esperantina Piauí exatamente aqui quem vai para Caxeia do Urubu quem vai para Malhada do Meio quem vai para Caxeia do Urubu lá em montanhas? não olha você mora lá é montanha Chapada São Miguel Chapada São Miguel Chapada São Miguel Chapada São Miguel tudo quem for para Caxeia do Museu mora a sexta passando por aí vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Caxeia do Museu passa aqui mora lá é a mesma coisa eu falo quando o pessoal vinha de lá pra cá viu mora para Caxeia do Museu olha aí o transe o ventinho aqui 5 horas da tarde é bonito com certeza a ventilação que vem daqui porque é alto aí eu fico posto nos estátuos e o pessoal tu é lá igual a cidade tu é tão misterioso não ainda não ainda não breve me leva a conhecer a tua casa estou precisando da pessoa para me ajudar a faxina capinar o terreno pintar as paredes pintar as paredes estou precisando vai aparecer mas tem breve pois está certo parabéns parabéns e felicidades amém e até o próximo vídeo tchau